Olá pessoal, bem-vindos ao Pitch React. Hoje nós vamos comentar um pitch profissional que aconteceu num evento da Meta Ventures. De quem é a Meta Ventures, sabe? É o CVC da Meta. O CVC da Meta, né? Que legal, bacana, casa cheia, plateia cheia aí. Um pitch que aconteceu presencial e nós vamos reagir ao pitch da startup Efluxus, que foi apresentado pela founder Simone. Bora ouvir o que diz a Simone e o que faz a Eflux. Agora, antes de começar, você já sabe, curte, comenta, ativa o sininho, muito importante para a gente, que você dê seu comentário, o que você achou da Eflux, o que você achou da minha reação. E olha aqui, estou com a camisa da plata.com.br, plata com dois T, que é o nosso crowdfunding aqui na Bossa Nova Investimentos. Então, eu estou gravando, inclusive, nos estúdios da Bossa Nova aqui, diretamente do Itaim. Vamos nessa, vamos ver a empreendedora e a startup dela. Sou Simone, CEO e fundadora da Efluxus. É uma plataforma de leitura e análise de documentos com OCR, que converte documentos digitalizados em documentos editáveis e inteligência artificial. Como é que surgiu a Efluxus? Surgiu no final de 2019, Valdir e eu, dois advogados com muita experiência no mercado financeiro, a gente resolveu unir nosso conhecimento, nossa expertise, junto com tecnologia, para ajudar a resolver o problema das esteiras de análise de documentos não padronizados. Qual o problema? Problema amorosidade, muito erro gerando retrabalho, gerando estoques altíssimos e aumento de custo. Bom, ela já começa falando dos problemas que ela teve nas suas experiências profissionais anteriores e deixa muito claro o fluxo do problema, tanto é que o nome da startup Efluxus deve ser exatamente para isso. Ela faz análise e tratamento de dados extraído dos documentos através de OCRs. Então, ela, como se fosse um scanner, deve escanear e esses dados entram em um data lake e ela trabalha essa solução com uma certa padronização e revisando esses documentos. Então, de cara, eu já entendi o que ela faz. Agora, vamos ver como ela faz isso. O objetivo é ser referência como plataforma de IA para leitura e análise de documentos. ninguém no mercado hoje faz a análise da forma como a gente faz. Olha, eu acho assim, duas coisas, duas observações imediatas. Ela está lendo um documento, não tem problema nenhum você fazer um pitch técnico lendo o documento. É até melhor porque você fala a coisa certa. Tem muita gente aí que fala besteira porque não tem guias. Pô, não sabe o que está falando. Então, ela está lendo ali para não errar nada. Agora, dizer que não tem ninguém no mercado fazendo o que ela faz, isso é um risco gigantesco para a pitch, tá, gente? Então, eu, de cara, se eu estivesse na banca, eu já ia pesquisar em russo para ver se alguém na Rússia não faz o que ela faz. Então, cara, muito cuidado com isso. A gente quer efetivamente tirar analista e advogado das esteiras, de trabalho burocrático, de trabalho mecânico, para que eles foquem... Outra coisa, ela está disputando diretamente com profissionais, está tirando vaga de trabalho. Então, isso também é delicado ficar falando isso publicamente. É como se você tira o cara do trabalho... Tudo bem que é um trabalho manual, mas, cara, é complexo, né? E ela deve fazer isso com inteligência artificial para analisar esses documentos. Vamos ver como ela faz. No que é relevante, no que gera valor. Tá bom, pelo fato dela dizer que tira do manual e vai para um processo mais inteligente, e é legal, justifica, mas tem que tomar cuidado. Eu trouxe aqui um exemplo de um parecer gerado após a gente rodar uma matrícula na nossa solução, para mostrar como é completo. A gente não aponta só se, depois que rodou a matrícula, se tem ônus, tem gravames, tem uma hipoteca. A gente fala, por exemplo, que se o proprietário financiou imóvel em algum momento daquela matrícula com recursos do FGTS. Se ele fez isso nos últimos três anos, que impossibilita ele de obter um novo financiamento. A gente aponta o último valor de avaliação do imóvel. Então, a gente tenta fazer uma análise que é muito diferenciada. Ela fala de matrícula, né? Ela pegou uma escritura pública, eu acho, de um documento e trouxe e começa a demonstrar de forma visual, né? A solução. E aí ela diz que a plataforma traz mais agilidade nessa avaliação de documentos, com várias informações extraídas, né? Bom, achei que poderia ficar mais friendly aí, ficou meio esquisito. E ela não disse que tipo de documentos ela analisa no começo. Ela poderia ter dito, né? Acho que são documentos jurídicos, não? É aí, Matheus? A gente testou uma matrícula de um imóvel rural, cinco páginas, e em 30 segundos a gente obtém um parecer completo disso. Olha, imóvel rural de várias páginas e em segundos ela traz o extrato do que é importante o comprador, ou o que quer que seja, olhar, extrair as informações mais importantes, conforme a demanda e a aplicação disso, usando a base de dados. Com a informação que está na matrícula, a gente automaticamente busca mais de 15 certidões do imóvel e do proprietário e emite um relatório final dessas certidões. Ou seja, ela também faz APIs e vai emitir as certidões automaticamente a partir dos dados de uma certidão. Achei legal pra caramba, economiza muito tempo para um escritório ou para quem, por exemplo, empresta recursos, não sei quem são os clientes dela. Bora ver lá no final, ela mostra os clientes. Isso tudo a gente faz em dois minutos e meio. Se eu fizer isso sem a solução, em uma hora e meia, talvez eu consiga fazer. A gente tem cliente que já conseguiu, usando a nossa solução, já conseguiu diminuir 30% o time e também já conseguiram juniorizar o time. De novo, ela fala de redução de mão de obra e juniorizar o time. Tem que tomar cuidado com essas comunicações dessa forma, para não ter rei, ter inimigo dentro da solução dela. Eu gosto de automatizar processo, eu sou fã disso, mas eu tomo cuidado enorme, porque você está botando a máquina em função do ser humano. Substituir advogado por analista júnior, analista pleno. A gente quer ser o one-stop-shop para documentos jurídicos. A gente se diferencia porque a gente conhece... O one-stop-shop, no lugar só ela faz tudo. É isso que ela quis dizer, o one-stop-shop, no lugar só ela faz tudo. Se muito produto, a operação, os riscos, o que pode dar errado. Então, a gente agrega muito nas esteiras dos clientes. A gente tem no portfólio outras soluções de registro de garantias, preenchimento automático. Vamos lá, do dílises imobiliária, registro TEC, documentos estruturados, outros produtos, comércio exterior, plataforma self-service. Eu senti falta aqui dela mostrar a quem se destina essa plataforma dela. Bom, bora ver como é que ela fala. Tem um prático de matrículas, tem um roadmap com uma série de contratos e documentos para ler, na esteira de comércio exterior, contratos financeiros. E também tem a previsão de ter uma plataforma self-service para atender escritórios de advocacia e imobiliários. Eu acho que os melhores clientes dela poderiam ser realmente os escritórios imobiliários e os escritórios de advocacia. Eu acho que, ou então, grandes, grandes empresas que têm grandes departamentos jurídicos, que fazem diligência, por exemplo. Então, bora ver os competidores, o que é aquela presença de competidor. Com relação aos nossos competidores. Ela não tem o perfil vendedor, de pitch vendedor. Ela tem um pitch técnico. Também não sei que público é que está aí para analisar isso. Os competidores, a gente se diferencia pela quantidade de dados que a gente extrai, o tratamento dos dados, a curácia e também porque a gente não tem uma estrutura de back-office por trás. A gente é 100% automatizado. Olha, 100% automatizado, isso é legal. Não tem ninguém manual pegando aquele documento e ajustando. Isso é um lado bom e um lado ruim. E ela mostrou já como funciona a inteligência artificial dela. Não, né, Matheus? Eu acho que deve ter inteligência aí por trás. Ela tem recorrência, software como serviço, um setup e documento rodado. Não é uma mensalidade, né? Deve ser pagamento por documento rodado. Acho que é isso que ela falou. Receita mínima mensal recorrente. Ela tem um valor mínimo que deve dar direito a X documentos. E tem uma taxa de setup. Se ela fala quanto é, bora ver. Hoje a gente tem projeto com dois grandes bancos de varejo, um banco de porte médio e um grande prestador de serviço para o mercado financeiro. A gente iniciou 22... Olha aí, olha aí. Dois clientes, né? Validado. Bora ver os números dela. Ela tem leitura de documentos para comércio exterior, certidões, matrículas imobiliárias, poderes legislativos, judiciário e executivo. Bora ver. Nós estamos rodando 300 matrículas por mês. Hoje a gente já está rodando 4 mil. A gente estima fechar o ano com faturamento em 1,7 milhão e 700 mil. E para 23, chegando em 6 milhões. Boa. Já está com 1,7 mil. Milhões, né? Quase 2 milhões. E quer chegar no ano que vem com 6 milhões. É um time bem, bem, bem técnico, hein? Mas ela passou muito rápido por essa parte dos clientes. Eu ficaria um pouco mais para explicar um pouco mais como funciona o serviço que ela faz para esse banco. Até para justificar 1 milhão e 700. Por que o banco paga 1 milhão e... Esses dois clientes pagam 1 milhão e 700. Não me pareceu ser um negócio muito cauda longa. Me pareceu ser um negócio mais bitubizão mesmo, né? De serviço. Mas vamos... Até porque esses clientes, esse time que ela tem, me parece bem experiente. O time conta com 20 profissionais já, entre devs, analistas. Aqui a gente só está destacando a experiência do CTO e do gerente de operações. A gente está em compliance com o ISG. Está no nosso DNA e é importante para os clientes. Oxe. Está no DNA, é importante para os clientes. Tchau. Gostou, se vira. Está aí, é isso. Tchau, não vou falar mais nada. É tipo assim, me pareceu bem tímida, né? Bem... Não querendo entregar muita informação. Não foi um pitch vendedor. Não foi um pitch que pediu investimento. Não foi um pitch que me atraiu. De qualquer forma, me gerou curiosidade no sistema dela. Se ele pode ser escalável. Se ele pode crescer na cauda longa. Ou seja, mais clientes no SaaS, como o SaaS. Eu fiquei curioso com a Influxos. Acho que tem aplicabilidade, muita aplicabilidade no mercado. Fatalmente iria comparar ela com outras ferramentas que já existem nessa linha. Mas me parece que tem boas validações e parece que tem um produto com tecnologia robusta. Então, parabéns, Simone. Parabéns a Influxos. E você que assistiu esse pitch react de um Demo Day tradicional. Não deixa de colocar aqui sua opinião nos comentários. E mandar o seu pitch, se você quiser, manda o seu pitch para a gente. Manda o link do YouTube que a gente vai reagir ao seu pitch aqui no pitch react. E aqui, de novo, plata.com.br. Uma empresa do Grupo Bossa Nova. Uma crowdfunding que você pode olhar e, quem sabe, investir em startups como Influxo lá dentro da Plata. Olha lá o que está disponível. Estuda, analisa. Isso não é uma recomendação de investimento, mas você pode ir lá estudar. De repente, se tiver sentido para você, entra aqui na Plata e vem junto com a Bossa Nova. É isso, Raul. É isso, Matheus. Então, chegamos ao fim de mais um pitch. Comenta, curte, compartilha. Ajuda a gente a crescer. E até a próxima semana.